Boa tarde, vocês acompanham a partir de agora pela TV Câmara a imagem da cidadania a transmissão da quarta reunião extraordinária deste ano de 2011 da Câmara de Vereadores de Divinópolis. Em pauta, o projeto de emenda à lei orgânica municipal de número CM004-2011. Ele dispõe sobre o número de vereadores no município de Divinópolis. Você pode acompanhar esta transmissão pela TV Câmara no Canal 13 TV Candidés e também pela internet no site www.camaradiv.mg.gov.br. Para esta reunião extraordinária está inscrito para a Tribuna Livre o senhor Sérgio Danilo Miranda Rocha, que vai falar exatamente sobre a proposta em pauta na tarde desta quarta-feira. Neste momento, então, a partir de agora pela TV Câmara a imagem da cidadania, quarta reunião extraordinária da Câmara de Vereadores de Divinópolis. Vamos ao plenário, onde irá abrir os trabalhos o presidente pastor Paulo César. Pela grandeza da pátria, a paz entre os homens e sobre as bênçãos do Divino Espírito Santo, declaramos abertos os trabalhos. Solicito a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo vereador Antônio Paduano e, em seguida, a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo vereador Rodson José Milton. A leitura que vamos ouvir é da carta de São Paulo a Timóteo. A escritura sustentáculo da fé. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conheces as sagradas escrituras e sabes que elas têm o condão de proporcionar a sabedoria que conduz a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda escritura é inspirada por Deus e hude para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos às liberdades proclamadas no presente Declaração, sem destinção ou algum nomeamento de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política, de outras, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no Estatuto Político-Jurídico ou Internacional do País, ou do território de naturalidade de pessoas, seja esse País ou território independente, sobre a tutela autônoma ou sujeito de alguma limitação de soberania. Agradecemos os senhores vereadores Antônio Paduano e Rodson pelas leituras da Bíblia Sagrada e também da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em discussão e votação, a ata da reunião extraordinária passada. Vereadores que são favoráveis à sua aprovação, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da última reunião extraordinária. Solicito do senhor secretário a leitura da convocação para a reunião extraordinária. Oficio CM042-2011, assunto convocação da reunião extraordinária, diretoria legislativa. Senhor vereador, nos termos regimentais, convocamos vossa excelência para participar da reunião extraordinária a ser realizada no dia 14 de setembro de 2011, quarta-feira, às 15h, para apreciação da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, no CM04-2011, e suas proposições acessórias. Com certeza da presença de vossa excelência, renovamos o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Pastor Paulo César, presidente da Câmara. Agradecemos, vereador, primeiro secretário, Geraldinho da Saúde. Convidamos agora o tribuno. Solicito do senhor secretário que leia. Fiz de inscrição para uso da tribuna livre, portanto, está inscrito como tribuna esta tarde e hoje, Sérgio Danilo Miranda Rocha, que vai tratar do tema, falar sobre o aumento do número de cadeiras legislativo. Convidamos o senhor Sérgio Danilo Miranda Rocha, para falar sobre o assunto número de cadeiras legislativo. Queremos informar o senhor Sérgio Danilo, que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267, a 270, do regimento interno da casa. Não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna. O senhor terá oito minutos para se expressar, podendo ser prorrogado mais dois minutos com aprovação do plenário. O senhor Sérgio tem a palavra franqueada. Boa tarde aos senhores e senhoras vereadores, a todos os que nos acompanham nesse debate. Em nome do Partido Comunista do Brasil, nós viemos aqui contribuir com esse debate, que vem polarizando algumas ideias na cidade de Vinópolis, e contribuir com algumas outras problematizações. Há no país um processo que foi inaugurado em 1988 de ampliação democrática em todos os quadrantes da vida social e política brasileira. Esse debate, que vem completar um processo inaugurado com a derrota das instituições autoritárias, marco de uma mobilização cívica que uniu todos os setores políticos e sociais para abrir o caminho para o progresso, tem no último período, no último período de 2003 para cá, se reforçado. A cidade de Vinópolis é palco desse debate, palco dessa luta por ampliação de espaços de mobilização e participação do povo. Foi realizado recentemente, com a participação de grandes setores da sociedade, conferências de saúde, conferências de assistência social, conferências de juventude, que foram as maiores organizadas e com maior participação no último período na cidade. Expressão de conferências que estão em todo o país se realizando, e ainda serão realizadas etapas estaduais e nacionais das respectivas conferências. Há, em alguns setores, os meios de comunicação, em setores da intelectualidade, uma divisão, uma falsa divisão, uma falsa polêmica, que divide que uma sociedade como a nossa, fruta do pacto que construímos em 1988, uma democracia participativa é em contradição a uma democracia representativa. Nós queremos contribuir com o debate, dizendo, se existe uma demanda cada vez maior, por parte dos setores organizados da sociedade, em todos os lugares do país, e principalmente de Vinópolis, de maior participação do povo nas decisões do Estado, das políticas públicas, seria um contrassenso considerar que a Câmara e a ampliação da representatividade da Câmara, a sua capilaridade não seria um anseio do próprio povo, organizado, expresso com maioria militante em conferências. Aqueles que querem criar uma muralha da China entre participação social e participação nos órgãos representativos, não estão entendendo o sentido. A ampliação necessária da Câmara de Vereadores de Divinópolis, não é uma questão casuística, como alguns querem apregar, como uma questão circunscrita e conjuntural, ela é fruto deste anseio militante, expressado em maiorias novas, que foram construídas na Conferência de Saúde, na Conferência dos SUAS, de que é preciso ampliar o espaço de participação e de debate. Então, aos senhores e senhoras vereadores, é preciso colocar paixão nos devidos lugares. A paixão é nos argumentos, paixão é na defesa de concepções, mas não a gente tumultuar, poluir um ambiente, dizendo que não é um anseio dos setores mais organizados do Brasil, de que há uma demanda de ampliação dos fóruns democráticos. E qual é a quinta essência do fórum democrático conquistado em 1988? É a esfera do legislativo. A esfera do legislativo tem suas grandes agruras e desafios, desafios que são maiores do que qualquer legislatura. é ampliar a participação do povo nas questões do Estado e sua participação. Eu encerro aqui dizendo que é hora de a gente apresentar um debate já em curso. Há uma demanda do mundo. É só olhar as páginas de jornais. De Israel à Espanha, dos Estados Unidos à Alemanha, a ideia de democracia mais aberta, mais ampliada, é uma demanda de amplos setores, da juventude, camadas culturais, dos trabalhadores de todos os tipos. Nós, nas nossas condições de Vinópolis, estamos enfrentando o mesmo debate. O debate de que ampliar a Câmara é ampliar a participação e a relevância da Câmara nos destinos de cada bairro, nos destinos do cidadão. Reduzir ou emparedar a representatividade da Câmara é bloquear, bloquear de maneira artificial uma demanda já em curso. Por isso, nós, de maneira pública, dizemos, ampliar o número de vereadores é uma necessidade não de alguns, é uma necessidade democrática que nasce em 88 e vai se avolumando no Brasil e no mundo. Estar à altura dos acontecimentos é aqueles que saibam romper, às vezes, sensos comuns plantados e artificializados. Nós queremos dizer que, em nome do Partido Comunista do Brasil, a democracia não é uma questão que não mereça sempre estar em modificação e aperfeiçoamento. E, por isso, ampliar a Câmara, neste momento, é assumir uma posição democrática e avançada e progressista. É dizer que, neste momento, as conferências, os conselhos e a Câmara estão sintonizados com a ideia clara, exposta de forma militante que a população em todos os quadros do Brasil quer participar mais e quer ter mais ouvida e apresentar uma visão mais global das políticas públicas. Muito obrigado e boa tarde. Queremos agradecer o senhor Sérgio Danilo, membro da direção estadual do PCdoB. Queremos, neste instante, solicitar do senhor secretário a leitura dos projetos a serem apreciados nesta tarde. Projeto de proposta emenda à lei orgânica substitutivo CM004-2011. Altero o artigo 32 da lei orgânica municipal de Vinópolis. Autor, comissão, administração e outros, coro para votação maioria simples. Os pareceres, o parecer especial da pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Votação maioria qualificada. Apenas ratificando o que o senhor secretário leu, projeto de proposta de emenda à lei orgânica substitutivo primeiro, número CM04, que altera o artigo 32 da lei orgânica municipal de Vinópolis. O coro para votação maioria qualificada. em discussão. Sou alertado pelo Dilégis que é a primeira votação. Em votação. O que o senhor Obrigado. Fica aprovado em primeira votação por 10 votos favoráveis, 3 votos contrários, o projeto de proposta de emenda à lei orgânica substitutiva o número CM04-2011, que altera o artigo 32 da lei orgânica municipal de Divinópolis. Solicito, senhor secretário... Palavra, presidente. Judicativo de voto. Judicativo de voto, vereador Rodson Zé Milton. Senhor presidente, senhores vereadores, público nos visitam. A minha justicativa de voto, somente pela coerência transparente da comissão, aonde fui relator e constamos números técnicos e parciais, não pela paixão, motivação política, mas sim dados reais da nossa casa. Não quero polemizar, mas serei coerente ao meu trabalho árduo que tivemos na comissão. Pela lisura, pela coerência, meu voto foi não. E por isso, não assinei o colégio de líderes e não assinei o substitutivo, respeitando a cara dos senhores vereadores e não querendo polemizar. E por isso, achando e entendendo que não era um momento para ampliação, mas sim de uma forma organizada, planejada, pensando no futuro de uma casa adaptável, à altura do nosso povo merecedor do poder legislativo. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. É o que eu tinha para pronunciar na tarde hoje. Palavra, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Adair Otaviano. E em seguida, vereador Roberto Bento. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, cidadãos de Vinopolitano, pessoas que nos visitam, boa tarde. Senhor presidente, hoje, nesta tarde histórica, nesta casa, eu gostaria de fazer, voltar um pouquinho no tempo e dizer aos cidadãos de Vinopolitano, que quando participei de uma eleição, almejando uma cadeira nesta casa, isto em 2000, nós chegamos aqui, tivemos o privilégio de ser um dos que ia compor o poder legislativo da legislatura de 2001 a 2004. E nós queremos dizer que naquela época, o número de cadeiras desta casa, então, era 19 cadeiras. Talvez, talvez, se o número de cadeira não fosse 19, talvez hoje, nós não estaríamos aqui trabalhando a favor do cidadão de Vinopolitano. Não teríamos a oportunidade de chegar até esta casa. Nós, ouvindo o tribuno nesta tarde, podemos prestar atenção quando ele disse que numa democracia, num país democrático de direito, na realidade, o que prevalece é a representatividade. O cidadão de Vinopolitano... Essa presidência pede que, por favor, mantenham a ordem. O cidadão de Vinopolitano, senhor presidente, o cidadão de Vinopolitano, ele está carente de representatividade. Se você pegar uma cidade com mais de 220 bairros e mais de 230 mil habitantes, você vai ver que Divinópolis ainda precisa de pessoas que tenham respeito pelo cidadão para estar representando bem. Então, num país onde prevalece a democracia, nós queremos dizer que concordamos com o tribuno quando ele fala que prevalece a representatividade. E aqui eu quero dizer o seguinte, nós, como líder do PMDB nesta casa, hoje fomos orientados a votar da seguinte maneira. Nós recebemos um documento datado de 12 de agosto de 2011. Excelentíssimo senhor, pastor Paulo César dos Santos, presidente da Câmara Municipal da Divinópolis, Minas Gerais. Prezado senhor, o PMDB, partido do Movimento Democrático Brasileiro, através de seu diretório municipal, vem comunicá-lo que, em reunião da executiva municipal, para tratar do assunto referente ao número de cadeiras nesta casa, para vigorar a partir do ano de 2013, resolveu e instruiu aos seus representantes, vereadores Adair Otaviano de Oliveira e vereador Hilton de Aguiar, a votarem pelo número de 17 vereadores. A orientação aos seus representantes foi tomada com base na lei de fidelidade partidária, onde, dentro aos seus vários itens, diz que o mandato pertence ao partido, razão pela qual votarão seguindo decisão do PMDB, sem mais, atenciosamente, assinado, Antônio Fausto da Silva Barros, presidente do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. São essa minhas justificativas pelo voto. Agradeço. Justificativa de voto. Pela questão de ordem, o vereador Roberto Bento havia pedido, e depois, vossa excelência. Vereador Roberto Bento. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, líderes comunitários, pessoas que nos visitam, nosso telespectador da TV Câmara, da internet, uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero aqui fazer um cumprimento especial e parabenizar ao Sérgio Danilo, do Partido Comunista do Brasil, pelo seu belíssimo discurso que fez aqui na Câmara hoje. As pessoas confundem economia com representatividade, com democracia. Faz uma bagunça. Então, tem de ver o que é representatividade. O que é democracia. E o que é economia para o município. Onde grandes partidos se fazem um cartel, elegem com dinheiro público, secretários e vários grandes partidos, elegem com poucos vereadores, formam um cartel, gastam dinheiro público e o município fica sem representatividade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, nós somos, pela democracia, pela representatividade. O nosso partido, trabalhista do Brasil, PT do B, eu, como presidente do partido, reuni a executiva, os diretórios, os candidatos a vereadores e nós optamos por 21 vereadores. Não foi por, não foi por 17, não. Foi por 21 vereadores. Optamos. Por que, senhor presidente, senhores vereadores? Se a presidência pede ao senhor vereador, por favor, interrompa o pronunciamento, queremos pedir que os senhores que estão presentes, por favor, poderão de uma forma ordeira, no tempo e no momento certo, pacífica, protestarem. Mas, enquanto alguém estiver usando a palavra, queremos pedir a cooperação dos senhores presentes. Muito obrigado. Palavra do vereador. Partido de aluguel é partido que fica aí mamando nas tetas do senhor prefeito, nas tetas dos deputados e gastando dinheiro desrespeitosamente. Senhor presidente e senhores vereadores, o que que está acontecendo hoje aqui? O, aqui a gente precisa ter uma constituição para o Brasil e uma constituição para Divinópolis. Por que? Divinópolis é diferente. Existe uma emenda constitucional que limita o número de vereadores. Do mesmo modo que limita o número de vereadores, limita os gastos com o dinheiro, com o legislativo, o município só pode repassar 6% para o legislativo? E nós recebemos esse 6% e fomos como 19 vereador e foi o paduano presidente, eu vice-presidente e nós administramos essa casa em tempos mais difíceis do que hoje. E hoje se gasta os mesmos 6%. Aliás, naquela época era 7%, hoje é 6%. O 6% diminuiu. Por favor, concluindo. E os mesmos 6% gasta-se com os três vereadores. Por que? Hoje tem mais funcionários, tem mais secretários. Concluindo, vereador. O que precisa realmente é economizar, é diminuir salário de vereador, é diminuir número de assessores, é trazer economia. Número de representatividade, não. Somos, mas no consenso com os vereadores, que colocamos 17 vereadores, então nós somos favoráveis aos 17 vereadores. Mesmo assim, estamos, de acordo com a emenda constitucional, estamos economizando 4 vereadores. Sou favorável aos 17 vereadores. Desculpa, senhor vereador. Com a colaboração do senhor vereador, ouviremos, vereadora doutora Heloísa Serri, e mais um... Se essa presidência, mais uma vez, pede que haja cooperação dos senhores presentes, senão seremos obrigados a encerrar a sessão. Por gentileza. Vereadora doutora Heloísa Serri. Queremos pedir mais uma vez, se não houver cooperação dos senhores, nós encerraremos a sessão. Por isso, pedimos, por ser casa do povo, aqui tem que ter ordem de essência, principalmente neste recinto. Palavra, vereadora doutora Heloísa Serri. Boa tarde a todos. Quando existe nessa casa uma contenção de despesas, senhor presidente, impedindo até mesmo as férias dos funcionários, com uma contenção de água, de combustível, de telefones, de selos, acho um contrassenso aumentar o número de vereadores. Foi feito aqui por uma comissão, designada por vossa excelência, que disse que o impacto poderia ser chegado, para não haver um impacto negativo nessa casa, até um máximo de 15 vereadores. Num consenso, numa reunião do plenarim, foi chegado a um número de 16. Mas chegou-se à conclusão que precisava de um número ímpar. Então, por que não 15? E por que passou-se para 17? 15 também é ímpar. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro. O aumento do número de vereadores não significa aumento da participação popular. Não acontece. Não é a quantidade de vereadores, aumentando a quantidade de vereadores, que nós vamos aumentar a qualidade dos vereadores. Acho que isso é fundamental num parlamento como esse nosso. Então, sou contra, por isso votei contra. Muito obrigada. Agradecemos, doutora Heloísa. Não havendo vereador queira se manifestar, nós queremos agradecer os senhores vereadores. Palavra, vereador Milton Donizete. Senhor presidente. Se a presidência, mais uma vez e pela última vez, pede que os senhores colaborem, o vereador está usando a palavra. Eu solicitarei, já no final, solicitarei um minuto de silêncio para Marinete Carvalho, a irmã da nossa companheira, Marlite Carvalho, que infelizmente veio a falecer. Gostaria de um minuto de silêncio para ela. Essa presidência, em homenagem póstuma a Marinete Carvalho, pede que seja observado um minuto de silêncio. Gostaria de um minuto. Agradecemos, senhores vereadores, pelas leituras. a presença, a presença de todos nesta tarde e a Deus pela condução dos trabalhos. Está encerrada a nossa sessão. Agradecemos, senhores vereadores, pelas leituras. Agradecemos, senhores vereadores, pelas leituras. Agradecemos, senhores vereadores, pelas leituras.